Associação e a partir do seu estilo de vida . . . . . . . . Sabes, acho que está-se a skin mais assustadora. É pouco elaborada, tipo Elisa. Eu gosto. Já tenho que ser mais perto das 700 quilos do que duas. Isto é despedida. Eu não caso as 700 quilos, desculpa de Raul. Bora, já não vamos aqui a bola de tempo. Ok, pode ser epicentro. Estás a ouvir a gorda? Estás a ouvir a estúpida? O que é que tu és? Vou aqui à parte de cima. Não esquece, não vi a ninguém comigo. Ah, tocaste por esse tipo de coisa. Eu vi, eu vi. Está lá cá, hein? Eu vou morrer. Tá. Marca. Eu vou morrer. Eu sou o Bloodhound. Eu sou o Bloodhound. Eu vou morrer. 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 Extended light magier. Optics here. Dive-me a linha. Olha. Está aqui para ti. Optics here. Level 2. Eu posso usar isso. Oia. Encontrou-me uma flat line já. Obrigada. Olha. Eu vou morrer. Oh. Eu posso usar isso. Inscreva-me uma bora. Encarreta-me a sua bora. É uma fã. É uma fã. Cuando em uma cabeça. O reino é uma fã. Está aqui. É uma fã. É uma fã. O reino é um gordo. É uma fã. Uma fã. Você vai morrer. É uma fã. Eu tenho a roupa aqui e vou recebê-la. Não quero. Chato. Óculos de sol. Estou aqui gajo. Vou morrer por um segundo. Você deveria ser um jogador. 35 segundos até a enclosagem. Ah, tens aí? Tenho. E também está aqui outra. Tenho uma cerveja. Não, não, não. Esta é a minha. Há uma para aqui. Ah, até não ficaste com ela. Mas há outra aqui. Há outra para aqui. Está aqui. Ai meu Deus. Vou tentar... ...alhar as balas. Três armas. A sentinela e a R305. Eu preciso de balas para a slot line. Obrigado. Pois, são estas verdes, né? É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Ok, ok. Deixe-me chamar de burro. É. É que também precisestes para a avó, por isso estou mal. Mal. Estás a falar sozinho. Agora este lado, o que você quer estar a ver por ali. Estás a falar sozinho. Agora este lado, o que você quer estar a ver por ali. Estás a falar sozinho. Estás a falar sozinho. Estás a falar sozinho. Eu não sei o que é isso Agora já se não é engraçado Tem que tirar notificação de quando o Bernabé ficou de lado Olha a bocado aqui matei dois gajos O que a gente gosta É o que a gente gosta A casa do demónio As vezes apanha itens mas eles não apanham Esquisito As vezes apanhas mais ninguém pode apanhar As vezes apanhas mais ninguém pode apanhar As vezes apanhas mais ninguém pode apanhas Estás a ver Eu tinha a não lendária Bora 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 Ah pera podemos fazer um pouco mais de luto que essa lixa Então vai da lanche É Ah 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 över estou no caso muito MAU Eu fico, não sei Eu fico, não sei Ok Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Mirage eu sou ultimo para chegar a casa Ok A raid está a subir Sou fracos Vai tu matá-la Ele lá Está a fugir Mata o mirage Espera aí, ela está a fugir Há aqui um Revenant já Espera Eu espero Para a tua Prowler Já tem Desculpa, não vou estar a acontecer para nós Ah, estou sem cair Um minuto que resta A caixa está perto Vamos para a save Está a abrir o Revenant? Estou Estou a ficar zangado e enervado Mas precisamos de ir para a save É que disparou para ali 10 segundos O reino está perto 10 segundos Para não nos apanharmos Ou queres ir matá-los Vamos matá-los Vamos matá-los Sim Mas eu não sei onde é que eles estão Não é? Mas... Vamos ver Vamos Vamos ver Sim Eles vazaram Vamos ir aqui A gente vai voltar Isso Alguém já estava aqui Ah, eles já passaram aqui há 30 segundos pelo menos, pelo menos pelas cores. Ah, há 30 e tal segundos que derraparam aqui, derraparam no outro lado. Ok, aqui já há 17 segundos, tiveram que abrir o baú. Levou aqui uma morte há 30 segundos. Olha, é o Pathfinder. Está lá sobre o Pathfinder. Partiu o Bodyshire Lendária. Rouba aí. Boa. Roubares para que o mataste. Ah, vou matar porque pode ter um. Ui, está aqui o Bodyshire Lendária. Eu quero isso. Marquando as nossas circunstâncias. Ei, Bodyshire Lendária. Reloade-se. Por que estás a dar tiros no ar? Na parede? Ah. Espera ali, não vai para nada. Mataste? Não. Eu vi um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo. Ele me foi na vila. Eu me pedi para eu te matar, certo? De lá que não. Um inimigo. Um inimigo. O fã está completo. Um inimigo. Deixe um momento para rechargar minhas cair. 1 minuto permanece. O ringue está perto. O ringue está perto. Estão aqui. Estão assistindo esta opção de uma máquina. Estão assistindo a Lutsu. Estão assistindo a Lutsu. T Jasca de Potion. Estão assistindo a Lutsu. Estão assistindo a Lutsu. Seja de Potion. Ninguém gostaria de conviver de Lutsu. Estão assistindo a Minus 6. Estão assistindo o Lutsu. O Lutsu estourado de Potion. O que é isso? Mais do que uma squad, tá? Isto? Tom, fora da safe. Vou-me pôr atrás desta pedra. Ele é um gajo. Não é safe. Ah, eu preciso de balas para... R-301. R-401. Contato com o target. Eu vejo-te. Por causa disto. Sobe aqui em cima. Estão aí balas para ti. Pois estão. Calma, calma. Um anjo. Não dê espaços. Não dê espaços. Não dê espaços. Entendido? Não dê espaços. Entendido? Pau Finder, sou já um. Vamos esperar que eles saiam. Eles vão pensar que nós não estamos aqui e vão seguir. Muitos, não mudos de arma. Eles vão ouvirem. Eles vão ouvirem. Pronto, e muda de arma. Isso ouve sem rio. Eu sei, mas se eu peria equipar uma para... Se eles aparecerem de perto, esta é melhor de perto. Mais de 1 minuto. 3 não é longe. Vamos lá. Vamos no ziplane do Pau Finder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá para o Pau Finder está ali. 10 segundos. O reino está a開ação. Nós. Ok. Oh! Interessante. Parabéns. Parabéns. Ahahahah Onde é? Ok... Vamos lá. Vamos lá. Está ali em cima. É o Pathfinder. O outro está ali. Está aí. Vamos para cima do Pathfinder? Vai, alguém está... O que se está a reviver? Estão a reviver... Ok, um. Ok. Olha aí, Zé. Agora falta o Pathfinder. Vai no carro. Oh, meu Deus. Estou a ficar sem balas, Lucas. Eu não acredito, meu. Vai para a save. Tenho bem poucas balas. 26 na Divorce e 11 na R301. Duas times contra nós. Desconto agora é atrás da sua caixa. O que eu não achava isso? Até amanhã. O que é o plan? Não acredito? Só tem jogos nessa? Sim. Estrecho. Que é o planilhador? Você costuma já pegar a guerra para que para algumas? Sim. Estrecho. 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 Quantas? Cura um chilo, cura um chilo. É pá, costumo apanhar tipo 200, 160... É, e 160 é pouco. Eu comendo 200 a gente não com pouco. Vai para cima dela, não tem chilo. É, cura-te agora. Atenção de velas! O neto... Põe-te por dentro de casa, põe-te por dentro de casa e põe-te. 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 Não mais estrangeiras. Vai até para cima e para a esquerda. E eu ainda tenho 45 segundos. Não é ruim. Ele deve estar a ver-te pelo vídeo. No outro vídeo. É esse vídeo. Também estás dentro da save? Deve ter posto o vídeo do outro lado. Isso depois se eu precisar de vida vou para a tempestade e... Estou bem. Quer brincar? Como é que eu fui morrer? Curta essa skin. Qual skin? Não. Essa? Não, não é a minha não. Não, não é a minha não. Vem lá, a skin. Tu estás vendo vantagem... Ele pode estar em cima, mas tu tens vantagem sobre ele. Se ele está fora... E tu estás dentro com fences. Se ele está fora... E tu estás dentro com fences. E eu tenho 4 e 6 medkits dos grandes. No, não! Quase! Quase! Ok, ele entrou. Tenta-me entrar. Cuidado que ele agora pode esperar a nua-se fora. Ou dessa. Deixa eu entrar. Ok, tá Uou, 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 uou Uou, uou, uou Oh, meu Deus Acho que fiquei sem balas, tempestada Quem é que manda aqui? Deixei muito fixe Aia, Jesus Ah, fizemos uma partida MUITO boa Temos bué poucas kills Pão de dano que fizemos Pois é, pois é Aia, que fixe Que partida estranha Não, tipo Bom 8000 de experiência Ficou Ficou